Oi, amada! Nesse vídeo eu convido vocês pra ajudar a arrumar o meu guarda-roupa do zero. A gente trocou o guarda-roupa de lugar, porque no futuro esse guarda-roupa vai virar uma dispensa, né? Talvez eu coloque aqui calçados, não, coloque casacos mais pesados de inverno, porque eu moro no Grande do Sul, aqui o inverno é bem rigoroso, e o verão é horrível, que nem tá agora, por isso que eu tô derretendo, enfim, né? Daí eu tive que tirar tudo de dentro dele, e eu achei que seria muito legal convidar as minhas amigas pra virem aqui arrumar o meu guarda-roupa comigo. E também vou aproveitar pra tirar várias peças que eu vou colocar lá no meu brechãozinho, no meu desapego, que fica o link sempre aqui embaixo, né? O linkzinho da Shopee. Gente, eu acho que isso vai ser muito divertido, não sei vocês, mas eu acho que vai ser muito legal. Eu tô bem animada? Eu já limpei ele, tá? Tirei todo o pó, que tava realmente podre por dentro, e tá sem as portas, porque eu vou envelopar as portas de branco. Já envelopei duas, deu super errado, mas eu não vou entrexer, tá? Já peguei algumas blusas de verão, porque assim, roupa de inverno tem algumas, que eu vou ter que tirar, não tem o que eu fazer. Algumas roupas de inverno eu vou ter que botar numa caixa, numa mala, alguma coisa, porque os casacos de inverno são muito pesados e eles ocupam um espaço de guarda-roupa. Não tem como eu deixar. Então eu vou ter que tirar, né, tanto o meu quanto o do William, e vou deixar aqui no chão, porque eu tô com aquele meu tapetinho branco aqui, que é proibido usar calçado, sabe? Então eu tô aqui de espécie de calça, por isso que eu tô deixando as blusinhas no chão mesmo, porque esse tapete ele é muito limpinho. Eu não tenho muita saia, mas o que eu tenho, eu não posso me desfazer, porque eu realmente preciso ter alguma coisa. Então eu vou manter essa daqui, ela não fica curta assim, tá? Ela estica, então ela fica mais comprida e ela se ajusta muito bem ao corpo, então eu não acho uma boa eu doar ela, não. E essa aqui também eu vou ficar com ela, porque ela é conjuntinho de um top que eu tenho e o caimento dela fica muito bonito também. Então eu vou manter essas daqui, que são bem básicas. Vocês vão ver, gente, eu tenho quase nada desse tipo de saia, porque eu não gosto muito de saia lápis. Mas às vezes, quando a gente precisa de uma coisa mais social, essas saias, elas acabam ajudando bastante. Ainda mais que são pretinhas. Eu vou colocar elas assim, ó, tipo, na metade só da prateleira, pra sobrar espaço pra eu botar mais coisa aqui do lado. Vou deixá-las no fundo, porque são peças que eu não uso tanto. Aqui eu tenho blusinhas de manga comprida, mas que são pra meia estação. Agora são 13 horas da tarde, gente. Eu quero ver que hora que eu vou acabar de fazer isso aqui. Eu sinceramente acho que nem vai ser hoje. Outra coisa que eu vou fazer, eu vou separar aqui no chão um bolo das peças de inverno, que eu tenho que arrumar uma caixa, alguma coisa pra guardar. E também vou separar um bolinho das peças pra botar no desapego. Gente, eu não sei por que eu comprei essa blusa, eu acho que é só porque ela tava na promoção. Na verdade, eu gosto de blusa nesse estilo, mas não nesse modelo. Porque todo mundo tem blusa assim, e eu não gosto de usar coisa que todo mundo usa, entendeu? Eu não gosto de usar coisa que todo mundo usa, mesmo. Daí, olha só essa argolinha aqui. Eu já falei pra vocês que eu não gosto desse corte que eu não gosto. Eu gosto quando é tudo uma coisa só, sei lá, acho esquisito. E a cor dela, por mais que seja rosa, é um rosa meio roxo, daí eu acho que acaba não combinando com o meu tom de pele. O que vocês acham? É uma blusa bem simplesinha que eu acabo não usando nunca. Nunca, nunca, nunca. Vou botar aqui no chão, porque depois a gente experimenta pra ver o que vai ficar aqui e o que vai ser mandado embora. E aqui tá a Arara Neto. Essas aqui são as primeiras roupas de cabite que eu vou tentar passar pra lá, porque a princípio são as prioridades, porque é mais roupa de verão e as camisas do William Dumbay. Então isso daqui precisa ficar e permanecer no cabide. Agora eu vou começar a colocar as coisas do cabide. E dessa vez eu vou organizar por cor, que é uma coisa que eu não costumo fazer. Daí, por exemplo, assim... Essa blusa... Essa blusa aqui, ela... E essa aqui, gente, eu tenho várias blusas que eu tenho que deixar no cabide, porque senão elas ficam todas esgaçadas. E esgaçadas não, desculpa, amassadas. Essas daqui é só dobrar, que depois eu consigo só vestir sem passar nem nada. Essas daqui não. Elas viram um caos. Essa daqui, então, nem se fala. Não adianta, não tem como dobrar ela. Então é só deixando no cabide. Essa daqui também, por conta desses babadinhos, eles amassam muito, muito, muito. Essa também, dos babadinhos, amassa horrores. Então tem muita peça de verão que eu preciso deixar no cabide. Blusinha que eu gosto de dobrar, vou ter que deixar no cabide. Gosto de dobrar não, né, gente? Porque se eu pudesse, tivesse cabide suficiente e aradas suficientes, eu botava tudo em cabide e nada dobrado, porque eu detesto as coisas dobradas. Eu acho que deixar dobrado, tipo, dificulta muito a gente visualizar o que a gente tem e também pra organizar. Porque o cabide é só tu colocar ali, mesmo se tiver um pouco amassadinho, coloca daqui a um dia, dois dias, já tá super, né, direitinho, já tá passado, praticamente. Agora dobrado não. O dobrado vai pegar uma peça ali, já embolou tudo e vira um caos. Então eu prefiro mil vezes. E quando eu tiver o meu closet vai ser tudo nos cabides, tudo nos cabides. Só roupa íntima que vai ter gaveta e pijaminha, né? Essa calça é o conjunto desse cropped, mas dá pra ver que eu uso bastante conjunto separado, né? E aí E aí Vou aproveitar que eu liberei bastante cabide, porque eu tirei, tipo, muita blusa de manga comprida, que não fazia um sentido eu estar no cabide, porque não é o que eu tô usando agora. Não adianta nada, eu tô cheia de roupa de manga comprida aqui à vista, e as roupas que eu realmente vou usar escondidas. Ah, e tem tanta roupa clara no cabide, gente, não é porque eu só tenho roupa clara, eu sei que eu tenho muita roupa branca, mas é por causa daquele vídeo do ano novo, que eu catei muitas roupas brancas que eu tinha, mesmo as que eu não deixava no cabide, coloquei no cabide pra eu fazer uma arara bonita pro vídeo, tá bom? Então eu vou botar as calças agora, peguei as calças ali que estavam amontoadinhas, vou botar uns cabides aqui embaixo. Meu marido não sabe onde é que tá o outro negócio desse daqui, porque esse guarda-roupa já era daqui quando eu vim morar aqui, né, o meu guarda-roupa ficou lá na casa dos meus pais, porque enfim, foram eles que compraram, fui eu. Daí, eu não sei onde é que tá a outra peça, resolvi tirar dela e botar aqui, talvez a gente crie outra peça pra botar ali, se a gente não achar, não sei, o seguinte vai dar um jeito, entendeu? E como eu já fazia antes nessa prateleira aqui, eu vou deixar as roupas de academia, que na verdade são roupas que eu também uso em casa, bastante ainda. Ó, quatro horas agora, fiquei uma hora arrumando o estudo. É isso que vocês viram, agora eu vou arrumar a gavetinha de lingerie e meia, que eu não vou mostrar pra vocês, obviamente. Daí eu vou arrumar a gaveta e já vou encaixá-la ali, eu acho que só continuar amanhã. E é isso, meninas, fiquem comigo pra parte 2 pra concluir essa arrumação. E tu não esquece, amiga, que tu é muito, muito, muito amada, deixa teu like e dá a tua inscrição. Tchau! Tchau! Tchau!